Fala galera, seja todo mundo bem-vindo ao canal RoderJog No vídeo de hoje iremos analisarmos juntos os jogos do dia 21 de maio de 2023 para este domingão Se parei para esta rodada aqui, 6 jogos, 7 né, na real 7 jogos vai estar passando para vocês, se você gostar já se inscreve aí, deixa o like E tem mais ativo o sininho da notificação para não perder mais nenhum vídeo Se é mais a relação, vamos dar início aqui Lá na Premier League aqui da Inglaterra, temos o West Ham com Thales Lá na classificação aí O West Ham vem aqui na 15ª colocação com 37 pontos, fez 38 gols e tomou 52 Leads ameaçada aqui de rebaixamento, né, com 31 pontos, fez 46 gols e tomou 71 Para este jogo aqui, queria que o West Ham, jogando em casa aí, não vai decepcionar Para este jogo, demos um confronto aqui, onde podemos ver 2 gols, pagando 1 em 22 Ambas as equipes marcam também, seria bem viável A opção mais arriscada aqui, de jogo é acima de 2,5 Já que o Leads desesperadamente tem que sair aqui para o jogo, né Se conseguir uma vitória aí, pode ultrapassar aqui o Everton Já que o Nottingham Forest venceu, né Já jogou aqui o West Ham aqui para a 16ª colocação Se o Leads vencer, é, ultrapassa aí o Everton, né Se ganhar um outro jogo, pode ficar aqui nessa embolada aí Nessa molebolência aqui desses últimos colocados, né Não sei se ainda dá para ele se safar dessa Mas ainda tem 2 jogos 38, a não ser que o Nottingham tropece o último jogo O West Ham aqui se vencer Né, dá um Vai para 40 pontos Ultrapassa o Bonnemouth E sai matematicamente Vai para a última rodada, né O campeonato só dependendo dele Esse jogo aí, né Mais de 1,5 Ambas marcas também é bem viável Agora outro jogo aqui pela Premier League Manchester City, né Que já é campeão Já que o Arsenal perdeu Né, para o Nottingham Forest Quanto o Chelsea Chelsea todo mundo sabe que Tá sendo saco de pancada de todo mundo Para esse jogo Né, não vou nem falar muito Um golzinho aqui no primeiro tempo Pagando aí 1,25 O, creio que o Que o Manchester City Não vai, né Decepcionar Tem pelo menos Empatar esse jogo Né, já que meteu 4x0 no Real Madrid Né, amassou Chelsea que Não Não briga com mais nada aqui Tá só cumprindo tabela Né Último jogo aqui do Chelsea Pra dar só uma olhada ao Chelsea Nos últimos jogos Vencer o último aqui do Valdemar 3x1 Mas o resto Só derrota, derrota, derrota Empate O Manchester City Né, que todo mundo sabe Não joga nem em casa, cara Olha isso aqui Amassa todo mundo Pra esse jogo Né Passar um golzinho no primeiro tempo O jogo é acima de 1,5 Também é aquele que bate Pagando um odd de 1,14 Um odd mais arriscado aí Acima de 2,5 Pagando em 1,50 Liga 1 da França Lênis contra o Lorentz Nesse jogo não tem muito o que falar Né, Lênis pra vencer aqui Já que Marcou aqui nas últimas 10 Não perdeu em 10 Marcou primeiro em 9 Né, marcou 2 ou mais aqui Nas últimas 6 Agora tem nas últimas 10 Né, classificação O Lênis aí Defende aqui essa Champions League Não pode bobear Que aqui tem o Marcelia Colado Tem Mais dois joguinhos Ou é 3 E o Lênis não pode bobear, né O Lorentz aqui não Não almeja mais nada Tá só cobrindo tabela aqui Pra esse jogo Vamos com Fora com empate O jogo aí Acima de 1,5 Pagando aí 1,22 Serie A da Itália Napoli Contra Inter de Milão A Inter de Milão aqui Que vem fazendo uns bons jogos aí Nos últimos jogos da Inter aqui, ó Vou dar uma olhada aqui Nos últimos jogos da Inter Né, que vem Tá quase balado O O time do Do Manchester City Não é à toa que os dois Vão fazer a final aí Da UEFA Champions League O Napoli Que já foi campeão, né Já Matematicamente Vai vir só pra Comprir tabela, né Perder o último jogo aqui Do Monza 2 a 0 E é isso Estão Vem mais fazendo empate Do que vitória Esse jogo aqui Over Menos de 3,5 Pagando aí 1,30 Eu acho que bate Como possível aí Jogar acima de 1,5 Pagando 1,33 Pra sair dois gols Na partida também Vem lá Liga Real Madrid Que foi eliminado aí Da Champions Contra a equipe Do Valencia Que tá quase rebaixado Aqui, né Se a gente for dar uma olhada Aqui na classificação Valencia aqui 37 pontos Tá aqui 3 pontinhos 2 pontinhos aqui Da Da zona de rebaixamento Se o Valadolid Vencer Pode ultrapassar E jogar aqui O Valencia aqui Nessa zona aqui De rebaixamento Real Madrid Que só depende dele aqui, né Já Não briga por mais nada Aqui Já tá Classificado aqui Pra Champions Do ano que vem Pra esse jogo Temos aqui Jogo é acima de 1,5 Pagando 1,22 Ambas marcam Também eu acho bem viável Já que o Valencia vai ter que sair pro jogo Pode ser que faça um golzinho Né E o Real Madrid também Pode ser que Faça um gol Pelo Campeonato Brasileiro Série A Flamengo Contra Corinthians Esse jogo Não vejo tanto Favoritismo Assim do Flamengo Como as cartas de aposta Tá Né Depostando Tanta confiança O Flamengo Não vem Mostrando Esse favoritismo Esse favoritismo Todo O Corinthians Sim Pode surpreender Né Dá uma olhada Na classificação Classificação Flamengo Em 9 Fez 12 gols E tomou 9 Faz Fez 2 gols 2 gols Por partida O Flamengo Faz 2 gols Por partida O Corinthians Aí Faz 1 gol Por partida Fez 6 gols E tomou 11 Tá aqui em 17º Colocado Por esse jogo Não vejo um jogo Assim tão Tão Com placar E laços Né Então Vamos com o jogo Aqui abaixo De 3 e meio Para agora Em 29 O Flamengo Aí que O Flamengo Aí que faz Bons jogos Mas com Times pequenos Né Abaixo dele Times assim Da média Corinthians Fluminense Sempre aí Costumam Bater 1 a 1 2 a 1 Médio de 3 e meio É viável Ou joguei Acima de 1 e meio Pega não e 30 Aí vai o Bundesliga Temos a equipe Do Borussia Dortmund Contra o Augsburg Né O Borussia Dortmund Aqui que Pode assumir Essa Essa colocação Já que o Bairro de Umbrick Perdeu Né Pro Red Bull Leipzig 3 a 1 Se vencer amanhã Pode assumir A liderança Né Só depende Do Dortmund Né Jogando Fora de casa Vitória Seca Aqui do Borussia Dortmund Já que O Augsburg Não almeja Nada Aqui Tem 34 pontos Fica de olho Aqui Né Nessa Reta Final Reta final De campeonato Né Tem Apenas 2.1 Aqui Da Zona De De Rebaixamento Né Ou então Para essa Play Play Playoffs Aqui Para disputar Essa Playoffs Esse jogo Não tem O que Falar Vitória Do Time Do Dortmund Jogar Acima De 1.5 Com Desmagada Não Dá Over HT É Bom Já que O Borussia Dortmund Tem Que Sair Pro Jogo Né Um Possível Jogar Acima De 2.5 Cadê Opa Jogar Acima De 2.5 Paga Nenhum 36 Diretinho O ponto Que Eu Vou Estar Deixando Aqui West Rain Jogar Acima De 1.5 E Aqui Napoli E Inter Jogo Abaixo De 3.5 Né Sair Menos Entregou E Paga Nenhum 33 Então Rapaziada O vídeo De hoje Foi Se você Gostou Se inscreve Deixe O like Tamo Junto Fica Com Deus E Até Próximo Fui